Tua santidade é grande, teu amor é maior, e só você cantando. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, 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 Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, És para mim amor melhor, Tua santidade é grande, teu amor imensurável, É para mim amor melhor, Tua santidade é grande, teu amor imensurável, Te adorarei, te bendirei, te bendirei, te bendirei, Te adorarei, te bendirei, te bendirei, te bendirei, te bendirei, Obrigado.